E aí família gourmet, beleza? Eu sou o Anderson Carrara e hoje vou ensinar como fazer linguiça na airfryer de um jeito que você nunca viu. Começo cortando aqui batatas, desse jeitinho aqui. Agora eu vou utilizar uma travessa, coloco um pouquinho de manteiga e dou aquela espalhada para untar toda a travessa. Lembrando, se a sua airfryer for aquela de forninho, você pode fazer diretamente nela, beleza? Então coloco batata toda no fundo da forma, venho agora com um pouquinho de azeite e adiciono um pouquinho de orégano. Agora eu venho com um pouco de sal de parrilha e vou levar para airfryer por 20 minutos a 200 graus. Se não tiver airfryer também, pode fazer no forno que dá bom do mesmo jeito. Então 20 minutinhos, 200 graus, aí já era. Aqui em outro recipiente, eu vou pegar aqui, vou estar utilizando 5 gomos de linguiça toscana, a marca de sua preferência, onde eu vou fazer um corte e vou tirar todo o recheio da linguiça. Desse jeito aqui, ó. Aí só repetir o procedimento com o restante das linguiças. Agora eu adiciono maionese, cebola, tomate, coentro ou salsinha, para quem preferir. E agora tem que misturar. Vou estar utilizando essa luva aqui para poder misturar. Se não tiver, pode usar a mão mesmo, ou pode usar uma colher também, que fica bom do mesmo jeito. Dá aquela misturadinha aqui, aqui assim, sem dó. Só não vai fazer muita sujeira, viu. Vai misturando aqui aos poucos, até ficar como se fosse uma pasta. Vai mexendo, 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 desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Lembrando, pessoal, que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo, beleza? Tudo detalhadamente. Aqui tá a batata, já deu aquela douradinha, tá com uma cara ótima. Agora não tem segredo. Só venho aqui, ó, eu jogo por cima essa massa que a gente fez e vou espalhando tudinho por cima da batata. Entendeu? Fazer como se fosse uma torta, ó. Vai espalhando aos poucos mesmo. Até ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou levar novamente para a fryer. Vou deixar por mais 20 minutos a 200 graus. E aqui para finalizar eu põe um pouquinho de queijo, põe um pouquinho de catupiry, finalizo com um pouquinho de orégano e levo na airfryer mais um pouquinho, agora é a última vez, né? Por mais 10 minutos a 200 graus. Aí só vim, correr para o abraço e comer. Bom, meus amigos, aqui tá a nossa linguiça na airfryer, muito fácil, rápido e delicioso. Então se você quer aprender mais receitas fáceis e sem enrolação, faz o seguinte, aproveita e vem fazer parte aqui da Família Gourmet. É só você clicar aqui em inscrever-se, ative o sininho e toda semana tem vídeo novo, aí você não perde nenhuma receita. Legal, né? Então já se inscreve aí, tô esperando. Olha isso aqui, meus amigos, e aí? É ou não é um prato delicioso? Ah, faz o seguinte, aproveita que o dinheiro da mãe está chegando, que tal presentear sua mamãe com uma receita super fácil dessa? Aí sim, legal, né? Bom, pessoal, isso daqui é uma linguiça na airfryer. Faz o seguinte, aproveita também e deixa aqui nos comentários qual nome você daria para essa receita. Torta de linguiça, lasanha, o que vocês acham que combinaria com essa receita? Vou deixar vocês escolherem o nome da receita, beleza? Então comenta aí qual você acha melhor. Olha isso, meus amigos. Eita! Ó, essa daqui foi mais uma receita testada e aprovada pelo Carrara Gourmet. Nossa! Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou da receita? Então já manda para um amigo aí para ele fazer e pede para ele se inscrever no canal. Traz inscrito para mais aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.